Para todas as mina firmeza, para todos os Pana Peste, vai começar mais uma Batalha do Leste! Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, esse sabadão, hã, 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 hã. Se é batalha de MC, o mata contra o Responde, a plateia quer o quê? SANTE! Se é batalha de MC, o mata contra o Responde, a plateia quer o quê? SANTE! Vou fazer um clique expert E vou bater nessa comentarista de internet Agora sabe que o bagulho é sem fim Onde você vai perder e adivinha é pra mim Mas não você sabe que é essa que é a fita Agora sinceramente vou ter que falar Quem vê de fora até desacredita Que a Jenny sempre treme quando tem que me trombar Mano, cê maldade, você vai perder Cê sabe que é a sinceridade que eu vim dizer Não tenho papo na língua e nem medo de você E o que é realidade é o que eu vim transparecer Cê maldade é isso mesmo, vou rimando Quero ver se você tem algo bom nos seus planos Geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima E aí, o que que há? Ela te atrapou, você vai deixar E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar A situação, mano, ó Ah, 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 ah E aí, ó, tá melhor, tô suado Ah, ah Sou comentarista de internet e ela precisa de um de pirona Antes de ser comentarista do que colar e ser chorona Pode falar, o pinte até travou Mas é bacana, o trem comigo deu caô Mano, sinceramente, eu não dou tela Não sei quem é pior, você é o Salvador Reclamando da panela Sinceramente, mano, esse é meu desame Sabe que eu chego meu fundo pelo maçante Calma, 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 calma Ela quer falar que vai ganhar essa parada Só por ter ganhado com panela, hoje a surra vai ser dobrada Por quê? Sabe por quê? Sua rima é feia Sabe por quê você perde hoje? Porque hoje não colou sua panela lá na aldeia Calma aí, calma aí, calma aí, ó Respira fundo Calma, deixa eu respirar Isso Sem mais delongas Para o cara, ela é fácil, para o cara Vamos ver quem gostou das rimas da Rafaena Para o que gostou das rimas da Jenny Jenny 1 a 0, quem terminou começa a DJ Vivência Solta aquele vídeo Levanta sua mão Geral, com a mão pra cima Geral, com a mão pra cima E aí, quem tiver fumando orégano da vovó sai fora daqui em tio Não pode ter panela, é só verdade no falante O que vocês querem ver? Sangue! Então pode ter panela, é só verdade no falante O que vocês querem ver? Sangue! Faz um tempo que eu tava desistindo Sabe, mano, que eu te abraço, o bagulho é tranquilão Eu não vou criticar, se eu corre, porque eu acho você foda Você representa a minha maior motivação Eu tava pensando em desistir Tava pensando de rimar, né, mano? Só que a minha rima em brasa Engraçado, a rina que sempre se destaca Hoje me enfrentou e vai tomar um pau dentro da própria casa Porque eu sinceramente não amo Sabe por que se apoia a avena? Esse é o medo Sinto muito aí Cê tô aqui até chorar Eu vou pra cinal, malvino E te arrabeira Vai ficar chupando o dedo Não dá Sinceramente, né, mano? Vou te amassando, mano Olha só Eu se inovando, mano E eu sou sagaz Pode puxar terceiro Pode até levar pro terceiro Lá eu vou te matar e cê vai apanhar mais E aí, cê vai deixar essas ugras aí? O que é que há? Ela te atacou Você vai deixar Eu não E aí? O que é que há? Ela te atacou Você vai deixar Primeiro me atacou E depois falou mal de mim Depois falou que me adivinava Essa mina cê já se esqueça Eu já tenho até um tipo de MC Que xinga pra porra E depois passa a mão na cabeça Mano, cê sabe que cê vai apanhar Tem maldade Hoje eu vou te ensinar Como você não é atraente Cê fala que eu tenho panela Demorou Só que é MC bom de verdade Quebra a panela do ponente Mostra Então fica na sua E fiz a pouco Batendo agora Sabe que só rima é um morso Mano, eu te bato É sempre o dor Se cê não é comentarista de internet Porque cê batará comigo Citando o Salvador A voz do povo é a voz de Deus Na moral, vocês pediram o terceiro round Deixa eu levantar Bota essa mão pra cima A minha cabeça A minha cabeça A minha cabeça A sua mão, família A minha cabeça Música Assim ó Assim ó Faz a pou Olha o flat Mata essa mina no flat Mata essa mina no flat Olha a pou Olha o flat Mata essa mina no track Mata essa mina no track Pode tá Pode tá Aí Eu citei um salvador né mano, pode falar Mas você sempre está todo bonito, aqui você foi hipócrita Eu citei ele né mano, pode crer Se você não aguenta meu ataque, apenas você tem que responder Te elogiei, realmente né mano, na disciplina não é porque eu tô babando o ovo É porque eu apoio, porque você é uma mina, sabe né mano que eu vou te amassando Ela falou que tem que aguentar e responder, então hoje não implora Eu aguentei e respondi, você não aguentou então chora Sem maldade, o que te atrapalhou mas pode pá Essa mina na minha frente é que eu vou ter que atacar Falou que eu sou hipócrita e sinto todo mundo, demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília e você aqui cuidando da minha vida Eu vou cuidando da vida dela Sua primeira vez é meu mano, realmente esse é o fim Sua primeira vez é a voz do seu trompo e eu vou curtir Sinceramente mano pode pá, porque além de ser vici nós é mulher Então nós tem que se unir Demorou, pode crer Você me acompanha porque há tempos eu tenho me esforçado E eu vou virar, isso é um ditado Quem se afoga é você Pode pá, sinceramente, seduziu e veio a me atrapalhar Aê, ah, ah, realmente, ó, ah, ah Ei, mas nem fã, né meu mano? Eu também tenho isso, não é porque eu posso Se eu também tô ganhando meu fã, é consequência porque é um esporte Eu tô simando, sabe por que você pede e agora se julga? Foi por causa de se atrapalhar que quem ganhou foi a tartaruga Demorou Só que é nessas que eu me atrapalho, mas nunca me laço Se você é uma tartaruga, a semelhança é só o casco Mano, cês sabem que cê é prata, então pode pá Cê acha que cê é pó, não foi hoje que conseguiu me ganhar Ei, sabe né mano, que eu falo que agora o meu verso reduz É que eu sou tipo Jesus, é o meu casco, ele é a minha cruz Sabe né mano Ela falou que eu sou casco, né mano, mas sabe que seu papo foi escroto Mentira, eu não sou casco, a rabena é que quando batalha a mochila dos outros Você não é tipo Jesus, não, eu rimo, esse é seu vício Se tivesse morrido por uma multidão ingrata, não seria egoísta assim Então fica na rua, se maldade eu vou na pista Você perde agora, porque aqui eu sou o protagonista Barulho pra esse rádio Senta Senta maluco, parceiro Respira Calma, deixa eu respirar Deixa eu respirar, tá bom Aê O barulho é pra uma só e com vontade, certo Eita pula Barulho, quem gostou das rimas de Jenny Barulhos para quem gostou das rimas da rabena Aê namorado, eu a mina mesmo reconheço que precisa ir embora rapaziada Mas eu queria agradecer de coração pela oportunidade que a batalha da Leste me deu, certo Eu sou de uma cidade que infelizmente a batalha não é muito reconhecida Que é a batalha de Cotia Queria convidar vocês pra estar acompanhando a gente no Instagram, entendeu E queria falar um bagulho, eu sei que os manos da ZL e da ZO tem mó treta, tá ligado Mas eu queria dizer que essa treta não existe entre as minas, tá ligado Que eu amo as minas da ZL e eu tenho o maior respeito por essas minas, certo Então não faz barulho pra essa batalha, faz barulho pra ZL porque as minas é foda Tá vendo?